Imersão pedagógica, um olhar para as práticas docenses. Esse foi o tema escolhido pela Prefeitura Municipal de Balsas em um encontro que teve como foco a formação continuada dos docentes e demais profissionais de educação, visando aumentar a qualidade e eficiência do ensino da rede municipal. Na verdade, o ano letivo das escolas municipais em Balsas começa hoje. Hoje é a imersão pedagógica na qual os professores são reunidos pela Secretaria de Educação para treinamento, para transferência das metas no ano de 2023 para a educação dos nossos alunos. Temas importantes serão debatidos aqui para que o nosso aluno, que é o principal motivo disso tudo aqui, é o aluno da rede municipal. Ou seja, os pais de Balsas têm que ter a plena consciência que tudo isso está acontecendo para que o seu filho tenha uma educação plena, uma educação de qualidade. O evento também tem caráter comemorativo pelos grandes feitos da gestão na área educacional. Com certeza, é o começo do ano letivo, todos os anos a gente faz. E esse ano, na imersão, a gente tem aí o professor, o doutor Renato Casagrande, que vem fazer essa palestra inicial. É sempre muito importante porque toda a classe, todos os professores, diretores, coordenadores, todo mundo que forma a educação do município de Balsas, vem para a gente começar a discutir como será o ano. Então, isso desde o primeiro ano no doutor Eric já se faz, e cada ano um melhor do que o outro. A gente teve várias ações, várias, vamos dizer assim, melhorias na Secretaria de Educação, vários avanços na Secretaria de Educação, e hoje é o pontapé inicial para o ano 2023. O secretário municipal de educação, Higino Neto, falou sobre as ações que estão sendo realizadas em prol dos profissionais de educação, que lecionam na rede municipal. A imersão pedagógica era para se discutir as práticas docentes que estarão acontecendo em 2023. Então, esse momento hoje, um belíssimo palestrante, Renato Casagrande, trazendo as grandes ideias, inclusive grandes centros no que se há na educação. Então, o sul do Maranhão, Balsas, com esse novo ciclo na educação, hoje inova, realizando um evento de ponta para que nós possamos, junto, traçarmos grandes metas, desafios para a nossa educação de Balsas. O evento contou com a participação de várias autoridades, dentre elas, o presidente da Câmara Municipal, que falou sobre o acontecimento de abertura do ano letivo escolar da rede municipal. Então, não poderia deixar de estar aqui presente, nesse momento tão especial do nosso município, que é a abertura do ano letivo. E, do meu ponto de vista, a educação, ela é construída com muitas mãos. E muitas dessas mãos estão aqui hoje. São os professores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, os vereadores, e todos juntos com o mesmo propósito, que é transformar a nossa educação em uma referência no Maranhão. Antes da palestra com o palestrante e doutor em educação, Renato Casagrande, houve um momento de homenagens e apresentação musical. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para fechar a abertura da emissão pedagógica, o palestrante foi convidado ao palco, onde abortou temas como inovação, novas práticas pedagógicas, na fala com os professores. Bem, hoje nós vamos conversar sobre as estratégias, ações e novos comportamentos dos professores frente a uma nova realidade na sociedade. Desde um perfil de um aluno que é diferente, a pandemia, inclusive, mudou muito, um perfil da sociedade e as exigências de uma nova educação. Nós sabemos que as profissões estão mudando, há grandes alterações na configuração dos trabalhos, das perspectivas para os jovens, e os professores estão vivendo uma grande revolução na educação. Tivemos a implantação de um novo currículo recentemente, tivemos a implantação de novas tecnologias, estamos discutindo uma escola inclusiva, equitativa e uma cobrança muito séria, muito forte para melhorar nossos indicadores de qualidade. Então, hoje nós vamos fazer um mapeamento disso tudo, vamos conversar com os professores e, principalmente, olhar no coração de cada professor que vive uma missão maravilhosa, mas dificílima. Eu diria que é uma das profissões mais complexas hoje, porque ela exige uma dedicação 24 horas e para uma vida toda. E hoje nós vamos conversar de coração para coração, mas, é claro, com o olhar na ciência, com o olhar na técnica e com o olhar na arte. Bem, eu fico, eu louvo, inclusive, Balsas por isso, eu venho de Curitiba, faço uma maratona de viagens e fico muito contente por essa valorização. Desde o momento que eu fui convidado para estar aqui, da forma como eu vejo que os professores são tratados, este acontecimento, essa inclusão pedagógica, a grandiosidade do evento mostra o respeito ao professor e, com certeza, a valorização da educação. Então, vocês estão de parabéns e eu me sinto honrado estar aqui. Obrigado.